Que hoje a gente vai aprender a fazer esse franguinho delicioso, só que a dica é a seguinte, é fácil venda. Então a gente vai montar marmitinhas com frango e linhaça. Ai, que delícia! Quem ensina? É o Guga Rossi, que arrasa sempre na cozinha. Tudo bem, Guga? Que bom estar mais uma vez com você. Imagina, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Porque eu gostei que você montou as marmitinhas e depois a sugestão, claro, quem não quiser comer na marmitinha, pode colocar no prato e fica essa apresentação linda. Você viu que a apresentação, por ser uma marmitinha, a gente transformou num prato gourmet. Que eu acho que na verdade, nós comemos muito com os olhos. Até por isso que nós montamos as nossas marmitinhas de maneira diferente. Tudo separadinho, ingredientes bem coloridos, bem fresquinho. E aquele temperinho especial que a gente gosta. Temperinho sempre diferenciado também. Vou passar os ingredientes pra vocês e daqui a pouquinho, claro, aquelas sugestões de valores, né? O quanto você vai gastar na receita, o quanto rende. E mais outras sugestões também. Então, frango com linhaça, vocês vão precisar, claro, de um quilo de filé de frango, aproximadamente. Aí depende do quanto você vai querer vender. Depois vem 300 gramas de linhaça dourada. Dá uma crocância, né? Nossa, deve ficar delicioso. Olha aí, mesmo depois de congelada, né? Porque a gente vai dar essa opção de congelados, ela ainda continua crocante. Ai, que ótimo. Mostarda a gosto também vai. Molho de soja a gosto. Alecrim também é a gosto. Dois dentes de alho. E o sal é a gosto, tá? Então vamos lá. Vamos à massa. Vamos lá. Então, primeira coisa, nosso tradicional alho. E eu sempre falo, né? Na verdade, o alho, cada um gosta de uma maneira. Então pode ser bem picadinho. Tem gente que gosta de sentir ele um pouco mais na receita. Deixar mais pedaços. Deixar mais pedacinhos. Como que você faz? Como que você gosta? Olha, eu gosto ele bem trituradinho. Até porque como a gente tem clientes diferenciados, tem cliente que gosta de mais alho, tem cliente que gosta de menos. Às vezes essas marmitinhas, as mães aproveitam, por exemplo, agora nas férias e levam como opção até para as crianças que estão em casa. Como elas são bem coloridas, bem bonitas, então já fica aquela opção para férias, né? E até a gente estava conversando sobre isso, como mudou a alimentação dos brasileiros hoje em dia. Ah, com certeza. As pessoas escolhem coisas mais saudáveis, né? Elas sabem que isso está relacionado à saúde, literalmente. Quando você não come bem, você fica indisposto, fica mal-humorado, não consegue fazer nada. E hoje, a gente, antigamente, a maior propaganda que tinha era um cara em cima de um cavalo com um cigarro na mão e falava, nossa, que top. Pois é. Top. Hoje em dia, né? Uma pessoa no fitness, saudável, correndo, falando da sua vida agitada, do dia a dia. Parece que a gente passou por um período de caos, né? Para entender com o erro e agora adaptar a uma nova fórmula. Que seja bom, que seja bom para todo mundo. Ah, muito mais saudável, né? Eu acho que até para a qualidade de vida, de você chegar numa idade mais avançada, você tendo aquela alimentação mais saudável desde o começo, se preocupando com o seu dia a dia, você vai chegar a uma terceira idade muito mais saudável, muito mais ativo, né? É, vai poder aproveitar muito mais, isso que é importante. Ó, aqui eu só realmente misturei os ingredientes, né? A mostarda, sempre tomar muito cuidado no momento que você for colocar sal, porque nós estamos trabalhando com o molho de soja, que também já tem um pouco de sal. E aí, claro, quanto mais ingredientes naturais... Melhor fica. Melhor fica. Tá, você quer ligar aqui já? Deixar na temperatura boa. A misturinha que você fez ali, nossa, deve deixar o frango uma beleza. Olha, fica muito gostoso, porque a mostarda, ela dá um sabor todo diferenciado, né? E aqui, você também pode... Tem os temperinhos ali, né? Sempre. Mas você pode também, ó, o que eu sempre falo também para os nossos clientes. O legal é, por exemplo, essa semana eu estou usando alecrim. Na semana que vem, eu posso colocar um angelicão. Tanto porque pode até enjoar sempre usar a mesma coisa, né? É bacana ter essas mudanças. Então, a gente usa uma noz moscada, você usa um alecrim, você usa... E são temperos que todo mundo gosta, né? Eu não vejo ninguém falando, ah, não gosto disso ou daquilo. Eu sempre vou mudar. Exatamente. Aí, aqui, depois que você marinou... Depois que eu marinei, né? Quanto... sempre, como eu falo, quando você vai trabalhar com temperos de carne, quanto mais tempo você deixar, mais tempo o tempero pega. Então, por volta de 30 minutos, no mínimo, aí, quanto mais, até 2 horas, eu acho legal. Então, aí, depois, ó, esse é o grande segredo, na verdade. Com esses componentes que nós temperamos o frango, você não precisa passar no ovo, não precisa passar em nada, ele automaticamente já vai aderir na linhaça. E a linhaça também é uma... Por que a gente usa esse tipo de grão? Ela é muito saudável. O que você está colocando aí, né? Eu estou colocando um óleo de canola, que é um spray, hoje, bem fácil, prático, para o dia a dia. E ela tem ômega 3, ômega 6, tem proteínas, muitos benefícios. Aqui, só colocar, né, quanto mais quente a panela, melhor. E aí, você pode ir fazendo os seus filezinhos aqui, colocando bonitinho. Ah, legal que não precisa passar por aquele processo que você falou mesmo, né? Não. De passar o ovo. E até vai ficar mais saudável ainda. Mais saudável. E quanto menos óleo, azeite, você colocar na frigideira... Condimentos, no geral, né? Melhor. É isso que é culinária saudável. Quando a gente fala, ai, o que é saudável, né? Não posso comer uns temperos um pouco mais fortes? Até pode. Mas é só você dosar, saber dosar exatamente o que não fica demais. A gastronomia saudável, hoje em dia, eu acho que é você impor, não restrições, mas limites. Eu digo para todos os meus amigos e clientes que estão tentando aí uma vida mais saudável, coma de tudo, mas... Com uma regra, com um limite. Coma de uma maneira saudável. Mas pensa, tudo na vida com exagero faz mal, se você for parar para pensar tudo. Exatamente, tudo na vida faz mal, se você exagerar. Quem conseguir se manter no equilíbrio perfeito, avisa, manda um e-mail que a gente quer saber esse segredo, né? Exatamente, né? Então, aí aqui a gente vai dar a dica, ó, eu trouxe alguns tipos de embalagens super fáceis de encontrar, tá? Tem em qualquer pacote. E aqui é uma dica legal. Claro que essa daqui está com a nossa logomarca da Casa e Cultura, mas ó, essas etiquetinhas tem prontas para vender, que é o produto, né? 100% artesanal, que eu acho legal. E uma etiquetinha sempre para você colocar o que que você está servindo, a data de fabricação e a data de validade. Normalmente, produtos congelados, alguns tipos de alimento podem durar até seis meses. Até seis meses. Eu recomendo sempre três meses e no máximo, o quanto antes você consumir melhor. Por quê? Nós não estamos trabalhando com nada que tenha conservante. Então, são produtos naturais, produtos saudáveis, tudo fresquinho, peixe fresco, o frango é fresco, o filé mignon fresco, então, produtos que tem. E aí, a sua embalagem, tem profissionais, né, que trabalham com esse tipo de marmitinha também, que te mandam todos os ingredientes numa embalagem só. Às vezes, para praticidade é legal, mas nós, eu acho que o grande diferencial é justamente esse, de mandar tudo separado. Até porque a umidade do legume vai ficar no legume, o arroz já vai estar no condimento certo e a proteína aqui não vai misturar. Os temperos não se misturam. O que é interessante que ele falou da validade, quando você for fazer essa marmitinha, para vender, prestem atenção direitinho na validade que vocês vão colocar. Veja a recomendação que ele passou. Ah, eu vou congelar, vou vender congelado, de repente. Presta atenção nessa indicação, três meses, né, no máximo três meses, ou consumir imediatamente, porque é tudo muito fresquinho. Eu acho que sempre que você trabalha com alimentação também, é sempre legal você estar pesquisando antes, tem alguns ingredientes que duram um pouco mais, tem outros ingredientes que duram um pouco menos, então, é legal também não cair aí de gaiato e começar. Não, tem que ser sempre interessante fazer uma boa pesquisa. Espera um pouquinho antes da gente mostrar como que monta, bonitinho, eu vou dar um recadinho e já volto. Aí a gente vai ver como que monta e vou passar sugestões de valores também, de quanto custou essa receita. Combinado. E o quanto vocês podem vender também. Só pra vocês terem uma ideia, essa receita, ela rende seis marmitas, seis marmitinhas. Coisa boa, né? Uma marmitinha saudável dessa, todo mundo quer. Voltar aqui pra nossa marmitinha. Estamos fazendo essa marmitinha de frango com linhaça, super saudável, pra você manter aquela energia durante o dia. Ótima dica pra você vender. Até, acho que, acho que primeiro a gente vai montar, né? Depois eu passo as sugestões aqui. Ótima dica, enquanto a gente vai montando, se você quiser ir falando, acho que dá também. Pode ser. Vou passar aqui as sugestões pra vocês, tá? Então vamos lá. Olha, o custo dos ingredientes, só pra vocês terem uma ideia, 42 reais. Só que é o custo pra seis marmitinhas, como eu tinha falado pra vocês. O valor individual de cada é de 7 reais. Só 7 reais. Aí o valor da embalagem fica em torno de 1 real e 20 centavos, cada uma aproximadamente. Aí você pesquisa no seu bairro que tem lugares que possa vir a ser mais barato, né? Sugestão de venda. 15 reais cada marmitinha. E o lucro, pela receita toda, 48 reais, tá? Aproximadamente. Claro que depende do supermercado que você tem aí na sua região. Cada bairro é um valor diferente. Eu acho que conforme também você vai aumentando a sua produtividade, você vai conseguir comprar produtos com maior quantidade, vai diminuir o preço, aí volta aquela negociação. O importante é começar pra fazer esse dinheirinho extra, que é bom demais. E agora aproveita aí que tá todo mundo de férias, todo mundo quer praticidade. Muito! Quer aproveitar, quer curtir, quer curtir as férias, quer sair e não quer ficar perdendo tempo na cozinha. Ok, marmitinha. Aí, o que eu recomendo, né? Depende de cada perfil da pessoa, mas por volta de 100 a 150 gramas, é legal se também você conseguir aquela balancinha digital, aí você pode ir pesando e fica mais personalizado ainda. Aí, ótimo! E aí, mais ou menos de 100 gramas pra cada, de legumes e de grãos. Aí você pode usar arroz 8 grãos, pode usar arroz integral, pode usar... Aí tem uma infinidade que você pode... Hoje, hoje o mercado oferece isso pra gente, né? Que é ótimo. Ah, deixa eu já pegar os pratos. Leão, se quiser vir, por favor, fica à vontade. Aqui, ó, na verdade, né, é a mesma quantidade que tem numa marmitinha e a gente simplesmente montou num prato, que aí é aquilo que a gente fala, né? Comer é muito visual. É central. Então, por que não fazer... A gente come com os olhos, literalmente. Aliás, este momento está muito visual, porque além do prato ser maravilhoso, o chefe é maravilhoso e lindo também, né? Eu sabia que ele ia mandar dessa. É todo visual. Ai, Leão, você tá demais hoje. Agora, pro chefe Alan não ficar com ciúme, seu prato ontem tava maravilhoso, viu, chefe Alan? Tava gostoso, né? Nossa! Ó, aqui nós fizemos duas apresentações pra vocês terem uma ideia. Se tiver oportunidade, se tiver na rua, você falar, eu tenho um pratinho. Então, eu consigo colocar o que tava na marmitinha no prato e olha como fica. Não parece um prato gourmet? É. Fala sério. Olha. Olha aqui. E tudo com produtos de qualidade. Tudo com produtos de qualidade, de fresquinho. Então, é sempre, né, a gente tentando trabalhar com o que tá prático. Eu falo que eu tenho também pacotes promocionais. E aí, como que você vai montar o seu pacote da semana? Vai no supermercado, vê os produtos que estão com a melhor qualidade, vê quais estão mais em conta. Porque não adianta também eu pegar, ai, Guga, eu quero fazer uma marmitinha, eu quero salmão, eu quero chiméji. Tudo com produtos que são muito caros. A sua marmitinha vai ficar mais cara e você vai ter que pedir um valor maior. E, claro, você tá também trabalhando com pessoas, de repente, que estão malhando, são mais fitness. Guga, preciso de uma dieta especializada. Eu como mais batata doce, como mais frango. E aí, você direciona também pro seu público. A crocância que a linhaça dá é impressionante. É muito gostoso, né? Eu nunca imaginei colocar assim, desse jeito, como se estivesse empanando. E ela te... Ficou bom, né, Leandro? E ela te mantém muito mais tempo satisfeito. Então, até por isso que ela tem uma propriedade de que você vai conseguir ficar mais saudável. Sensação de saciedade, né? Exatamente. Você vai comer e vai poder ficar mais tempo sem a próxima alimentação. Onde é que a gente te encontra, hein, meu amor? Ó, eu estou na Casa de Cultura Gourmet, localizada em Santo André, na rua Haddock Lobo, número 60. Haddock Lobo de Santo André. De Santo André. De Santo André, tá. E aí tem o telefone que vocês podem entrar em contato conosco, ou até pelo WhatsApp, que é 957-21-2233. Super fácil. E o blog... É o seguinte, bom, pra ele não precisa nem dizer que a pele tá ótima e tal, mas Deus lhe dê em orgânico. Ele tá feliz. Sempre. E quando ela não quiser mais, pode jogar aqui, tá? Pode jogar aqui. Eu venho sempre, Leão. Eu venho sempre. Eu vou passar seu blog, que é foiugukifez.blogspot.com.br. Foiugukifez.blogspot.br. .com.br. Me dá um beijo, meu anjo. Obrigada. Imagina, muito obrigado a vocês aí. Espero ter ajudado o pessoal de casa. Você é meu anjo, por gentileza. Obrigada, obrigada. Leão, daqui a pouquinho eu vou lá fofocar com você, tá? Porque eu sei que tá demais hoje.